Salvações, seja bem-vindo ao canal Bruno S.A. Estou de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero explicar uma forma de você saber se a sua conta Google foi invadida, se foi usada indevidamente por alguém que você não está sabendo ou se você recebeu algum e-mail suspeito informando que houve atividades na sua conta e você ficou preocupado. Já deixo claro que esse tipo de e-mail aí quem manda é apenas o Google. Fora o Google, qualquer e-mail dessa natureza aí informando que a sua conta pode ter sido invadida, pode ter sido usada, já é um e-mail malicioso, já é um e-mail suspeito e você tem que tomar cuidado para não clicar em nenhum link ou informar qualquer tipo de informação pessoal sua nesses e-mails. Caso você clique em algum link, eles peçam senhas, dados pessoais, não caiam nessa. E aí eu vou até explicar uma forma de você denunciar esse tipo de e-mail malicioso. Então eu vou explicar aí como fazer para você saber se o seu e-mail, se a sua conta Google foi invadida, seu YouTube, enfim, tudo que estiver vinculado à sua conta Google. Mas antes de mais nada, eu te convido a se inscrever no canal. O canal traz dicas como essas, informações, tutoriais, todos os dias, que podem ser muito úteis. Então, o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou abrir o e-mail para me saber se alguém entrou na minha conta sem eu saber se a minha conta foi invadida, enfim. Aí abri o e-mail e aí eu vou clicar aqui na fotinha do Google, na minha fotinha do meu perfil da conta Google e selecionar a conta Google. Aí vai abrir essa página. Aí eu vou arrastar a barrinha aqui, ó, para o lado e vou selecionar a opção Segurança. Feito isso, eu vou procurar Atividades de Segurança Recente. E aqui já me informa se houve algum tipo de atividade suspeita na minha conta, que eu não esteja sabendo. Aqui, ó, aí informa nenhum alerta ou atividade de segurança nos últimos 28 dias. Se houver uma atividade relacionada à sua segurança, à segurança da sua conta, por exemplo, um novo login, você receberá um alerta e poderá ver os detalhes aqui. Ou seja, você vem aqui e já fica sabendo se a sua conta foi usada sem você saber, se ela foi invadida. E aí, o que que acontece? Eu recebi um e-mail suspeito. Aí eu vou mostrar aqui. Aqui, ó, esse aqui é um link bem malicioso. O que que você pode fazer? Você vem aqui nesses três pontinhos, denunciar spam. E aí foi denunciado como spam, entendeu? Então, se alguém que não seja o próprio Google, algum e-mail suspeito, te mandar algum tipo de e-mail informando que a sua conta Google foi invadida, você não cai nessa. Você simplesmente denuncia o e-mail, como eu mostrei aí. Porque esse tipo de informação sobre invasão, de e-mail, de alguém ter usado sem você saber, é somente o Google mesmo, o Gmail, que te manda esse tipo de informação. Fora isso, não cai nessa que é, com certeza, alguma tentativa de fraude aí contra a sua conta. Então é só isso aí, só essa dica simples aí. É só seguir esses passos aí que eu expliquei. Ir lá em segurança e atividades de segurança recente no próprio Gmail, que você fica sabendo aí se houve qualquer tipo de atividade. E aí, mostrei lá, não teve nada. Se tiver daquele jeito lá que está no meu, é porque está tudo ok. Nada de ocorrências em comum. Então é só essa dica aí. Espero que tenha ajudado e se ajudou. Eu peço que você deixe um gostei aí. Eu agradeço, isso é muito importante, para o canal e para a continuidade aí de vídeos como esse. Então é só isso. Um grande abraço e até a próxima. Fui.